Recorde nos leilões de bens apreendidos em crimes no Brasil. O governo arrecadou 125 milhões de reais em 2020 só com as vendas de bens de organizações criminosas do tráfico de drogas. Caminhões, motos, carros de luxo e até aviões. Bens do tráfico. Esses bugs e até as máquinas pesadas, por exemplo, foram apreendidos em Santa Catarina de uma quadrilha que enviava drogas para a Europa. Em 2018, o Fundo Nacional Antidrogas arrecadou 44 milhões de reais nos leilões de bens apreendidos com organizações criminosas. O valor chegou a 92 milhões em 2019 e até novembro de 2020 já são mais de 125 milhões. Dinheiro que reforça o combate a crimes. Estamos financiando um projeto da Polícia Rodoviária Federal para a criação de uma escola de cães farejadores para melhorar a fiscalização em portos, aeroportos, rodovias e fronteiras com previsão de inauguração em janeiro de 2021. Desde o ano passado, a estrutura da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública passou a ser usada também para leiloar bens apreendidos em outros crimes. Só neste ano, 900 cabeças de gado foram a leilão em Mato Grosso por lavagem de dinheiro. Teve ainda a venda de ouro e diamante apreendidos em crimes de corrupção. O número de leilões que o Ministério realizava até o ano de 2018 era na média de seis leilões por ano. Em outubro de 2019 foi o momento que a gente começa o redesenho de gestão. Ou seja, em pouco mais de um ano, nós já realizamos mais de 100 leilões. O número de leilões que o Ministério do Ministério da Justiça